Ae, vamos começar mais um show do milhão. Boa noite, Silvio. Temos aqui uma candidata. Qual o seu nome? Me chamo Dilma Rousseff. Qual a sua profissão? Minha profissão? Eu sou impeachment. O que uma impeachment faz? É, eu fico saudando a mandioca. Ah, bom. Pergunta valendo um milhão de reais. Qual é o presidente do Brasil mais querido de todos os tempos? Número 1, Juscelino Kubitschek. Número 2, João Batista Figueiredo. Número 3, Luiz Inácio Lula da Silva. Número 4, Jair Bolsonaro. Tudo bem, vamos lá. Ah, essa é mole, Silvio. Número 4, Jair Bolsonaro. Número 4, acertou, miserável. Jair Bolsonaro é realmente o mais querido de todos os tempos. Ganhou um milhão de reais. Eba! Eba! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma